No Carreira Contábil de hoje eu quero falar sobre Excel, mais especificamente, qual é o papel do Excel na vida do contador. Então a gente está falando aí de Excel, na verdade planilha eletrônica, e o Excel é a planilha eletrônica mais famosa, pelo menos no contexto em que eu estou inserida. E meu nome é Tatiane Romana, você pode estar ouvindo através do podcast ou no canal do YouTube. Ambos levam o meu nome, Romana, e nós vamos abordar esse tema hoje. Bom, a gente ouve falar de Big Data, Power BI, e a minha vontade de falar é sobre algo mais básico, mais simples no cotidiano do contador, que é a planilha eletrônica. Então, a gente tem a evolução aí da tecnologia, mas eu ainda encontro bastantes profissionais que não manejam sequer uma planilha eletrônica, não manejam o Excel de forma eficiente, e aí eu fico pensando, ok, nós temos evoluções tecnológicas maravilhoso, mas se você não sabe o básico, você não vai saber o avançado também. Então, a minha discussão hoje, a minha reflexão hoje é a respeito do Excel, ele é útil, ele é necessário. Eu recomendo que você procure vídeos no YouTube para saber como otimizar o uso do seu Excel, que você faça cursos sobre isso. É uma ferramenta fantástica, tem muitos recursos, muitos recursos e as pessoas não sabem utilizar. Então, eu acredito que o uso do Excel, ele pode ser um diferencial na sua carreira. Então, quais seriam aí as nossas, quais seriam aí os nossos pontos de atenção que a gente deve falar a respeito do Excel? Quais são as vantagens aí de você saber manusear bem o Excel? Então, nós temos aí, em relação ao cálculo de tributos, muitas empresas calculam o tributo, seja no lucro presumido, seja no lucro real. Elas fazem o cálculo do tributo no Excel. Então, se você souber utilizar as fórmulas, usar a PROC V, gente, isso é muito necessário. Então, vai te ajudar no cálculo de tributos, vai ajudar você aí no controle dos processos administrativos e judiciais. Então, você coloca qual é o número do processo, em que área é o processo, em que status está o processo, a descrição, o valor. E aí, você tem um controle do que você tem de processos administrativos e judiciais. Você precisa controlar isso de alguma forma. Conciliação de contas contábeis. Então, você faz aí conciliação do razão contábil da empresa. Os auditores agradecem se você fizer uma conciliação eficiente. Você também pode calcular índices aí de liquidez, rentabilidade. Você pode olhar a alavancagem da empresa. Então, você pode usar o Excel de forma gerencial na sua empresa. A partir das informações que estão lá, você pode criar gráficos para as suas apresentações. Ah, existem outros programas que criam gráficos. Eu sei que existem outros programas. Mas, eu acho que você tem que começar do básico para ir para o mais avançado. Porque, se você não faz o básico, você não vai fazer o avançado. Você faz aí também um controle de caixa. Isso daí é mais voltado para as pequenas empresas, né? Você faz aí um controle de caixa, de entradas e saídas da empresa. Então, isso é importante para a empresa. Então, você pode ter aí controles relacionados aí à sua empresa, utilizando o Excel. Você pode verificar se as informações estão corretas ou não. Então, o Excel é uma ferramenta muito relevante aí na vida do contador. Eu recomendo que você procure mais informações. Vídeos, cursos, veja se tem algum curso gratuito. Hoje, a gente tem muito curso gratuito sendo oferecido aí. Cursos bons, né? E, com isso, você pode usar essa ferramenta ao seu favor, ok? Claro, se você tiver um software aí que te ajude, tudo bem. Mas, o Excel, principalmente para pequenas empresas, e principalmente do aspecto gerencial, ele é uma ferramenta interessante, é gratuito. E, não é, claro que depois que você se acostuma, né? A utilizar, não é difícil a utilização, tá bom? Então, eu dou essa dica porque eu vejo os meus alunos, principalmente na graduação, com muita dificuldade em utilizar o Excel, não sabem fazer um somatório, não sabem usar uma fórmula. e eu acho que a gente precisa estar bem preparado para o mercado de trabalho, a gente precisa saber usar as ferramentas corretamente, precisa economizar o nosso tempo, precisa minimizar os erros que podem acontecer. Então, essa é uma dica que eu dou a respeito do Excel. Se você tem alguma sugestão, comentário, crítica, você pode fazer comentários no YouTube, no canal do YouTube. Você pode também mandar mensagem pelo Instagram, romana.rio. Você pode mandar mensagem pelo site, tatianidromana.com.br ou também por e-mail tatianidromana.com Então, esse conteúdo de carreira contábil você pode ver no YouTube ou você pode ouvir através do nosso podcast, ambos com o nome de Romana. Desejo a vocês uma carreira de sucesso. Tchau, tchau! Tchau!